Oi meus bonitos, tudo certo? Cheguei sim! Perguntei lá no meu Instagram. Se tu não me segue, trata de seguir que tu perde muita coisa legal que acontece por lá. Enfim, se vocês queriam um tutorial da maquiagem do meu layout novo do blog, tu ainda não viu, vai lá no blog e vê, tá bem legal. Essas fotos que vocês viram agora na entrada são fotos profissionais, né gente? Mas, resolvi então fazer uma inspiração em mim mesma, porque eu não tinha todos os produtos aqui comigo, dei uma adaptada pra ficar um pouco mais conciso a lista de produtos, mas eu acho que eu consegui fazer bem igualzinho, tudo bem igualzinho mesmo, com produtos nacionais, do jeito que a gente gosta, todos lá da Super Gloss, nossa parceira. Aí é o seguinte, ó gente, tá fácil de fazer e tá fácil de adaptar também, por isso que eu acho que vocês vão gostar dessa maquiagem, porque o passo a passo tá bem simples. Então vamos ver de pertinho então. Ó gente, eu vou começar, já comecei na verdade, aplicando com o pincel número 4 do nosso kit, a base pras sombras da Super Gloss, essa aqui é a Whiter, tá? Como eu vou usar sombras muito próximas à cor da minha pele, ela vai ajudar a dar uma potencializada, deixar a sombra mais viva, tá? Aí é o seguinte, nas minhas fotos eu usei um monte de coisa, tá gente? Então pra facilitar a nossa vida eu escolhi uma paleta que tem tudo que eu usei naquela maquiagem, que é a paleta Luxurious número 1 da Colos, tá? Então eu vou usar, ó, esse bege, eu vou usar este marrom café com leite, o marrom escuro e o preto, tá? Começando com o bege. Eu vou aplicar ele aqui nesse início da pálpebra, subindo um pouquinho a linha do ossinho, ó, tá? E vou aplicar dando batidinhas também pra ele ficar bem concentradinho, já que ele é bem da cor da minha pálpebra, da minha pele, eu vou dar batidinhas pra ele concentrar mais, tá? Vou aproveitar e já vou passar um pouquinho abaixo da sobrancelha também pra dar aquela limpadinha básica, tá? Agora na continuidade eu vou usar aquele tom de marrom mais café com leite e vou aplicar também dando batidinhas e esse sim eu vou arrastar também, assim como eu fiz com o mais clarinho, até a linha do côncavo, por cima da linha do côncavo. Em vez de fazer aquele côncavo assim que a gente sempre faz, a gente vai subir essa sombra até acima do ossinho, tá? Dando batidinhas sempre e cuidando pra não ficar marcação, ó, eu tô usando o mesmo pincel, que daí eu aproveito que ficou um restinho do próprio bege, ó, e vou criando o degradê. Aplica até tu achar que tem sombra suficiente, que ela tá aparecendo bem. Por ela ser bem clarinha, não vai aparecer muito não, tá? Mas é só pra nos ajudar a fazer o degradê depois. Ó, gente, essa sombra subindo e arrastando ela um pouquinho pro côncavo, tipo como se fosse uma letra T, ó. E agora, sem produto no pincel, só com a sujeirinha que ficou, eu vou puxar um pouquinho aqui pra fora. Essa maquiagem é bem legal pra fazer quem gosta de usar fitinha, tá, gente? Eu preferi não usar, mas tu tá acostumada a usar fitinha assim, ó, vai dar super certo, porque ela vai te limitar ali e vai ficar bem direitinho, tá? Nessa aqui eu preferi não usar. Então, ó, como eu arrastei só a sujeirinha, já ficou com esse efeito de esfumadinho, tá vendo? Lá do lado de fora, ó. Feito isso, agora eu vou usar a sombra preta, nesse restinho de olho que ficou aqui, ó, dando umas batidinhas. A gente não usou o marrom escuro ainda, tá? Porque o marrom escuro ele vai vir, na verdade, pra nos ajudar a esfumar esse preto, tá? Pro preto ficar com uma cara mais esfumadinha. Então, por enquanto, a gente só vai aplicar a sombra preta aqui, na raiz dos cílios, em diagonal, assim, e para um pouquinho antes de chegar no côncavo. Aí, gente, eu vou pegar o pincel número 9 do meu kit e vou arrastar ele abaixo do côncavo pra tirar essa marcação. Primeiro, sem nada, tá? Primeiro, só com o pincel limpinho mesmo. E agora sim, então, sujando na sombra marrom escura, pra me ajudar a construir aquele olho mais esfumado, sem marcação, tá? Então, o marrom ele vai dar uma apagadinha no preto, mas ele vai me ajudar a deixar o olho um pouco mais esfumado também. Na verdade, gente, esse olho ele não é nem um pouco difícil de fazer, tá? Você só sempre tem que cuidar com o acabamento de cada sombra pra que ela não fique marcada. Então, ó, vai esfumando com calma, se precisar pegar marrom pra ajudar a esfumar, tá? Mas assim, eu acho que já é o suficiente. Agora a gente vai fazer o gatão, tá? Que é o tchan dessa maquiagem, já que a gente não usa absolutamente nada na parte de baixo. Essa sujeira eu vou limpar depois. E eu vou traçar o gato, gente, ó. Eu começo ele já puxando o gato mesmo aqui do meio do olho. E agora, quando eu volto, eu vou voltar com ele bem grosso, tá? Foi uma opção minha, tu adapta aí do teu jeitinho se tu for reproduzir essa make. Ó, fiz ele bem grosso mesmo e agora eu vou preencher esse meinho que ficou sem nada de produto. Falei que é a caneta delineadora da Colos, que eu tô usando, não sei se eu falei, né? Mas é a caneta delineadora da Colos, tá? E aqui o acabamento já começa a fazer ele bem fininho. Limpei um pouquinho porque tava me agoniando, né, gente? Daí, ó, como eu não usei fitinha, uma opção pra quem tá aí em casa e quiser deixar esse desenho bem recortadinho, uma coisa que eu gosto muito, é vir com um pincel sintético, um pouquinho de corretivo e desenhar a parte de baixo, tem um fiozinho aqui que vai me atrapalhar, a parte de baixo do delineado, ó. Como se fosse mesmo, gente, um corte pra deixar essa região aqui mais precisa, tá? Nossa, não pode fazer isso aqui que eu fiz, tá? Gente, limpa, não tem problema. Mas é só pra deixar o corte bem preciso e bem retinho mesmo. Depois ainda pode vir com o iluminador, tá? Mas eu vou acabar com o olho primeiro, depois eu vou fazer algum arremate caso precise, caso eu ache necessário, tá? A sujeira de verdade, assim, eu vou limpar depois. Pra quem sempre pergunta, eu venho com um pouquinho de base no pincel e arrumo, tá? Vou usar, então, o Curvas e Volumes da Dylos antes de colar o cílio da First Kiss All Natural 3, tá? Isso, sim, foi exatamente a mesma coisa que eu usei pra fotografar, tá? Então, bastante camadas de rímel pra proteger o cílio da cola. Colar o cílio. A colinha já deu o seu tempo de secagem. Gente, tem vídeo de como colar cílio puxiço aqui no canal. E é um vídeo bem legal, porque ele tá bem didático, bem fácil de aprender, tá? Então, vou deixar o link pra quem quiser assistir, quem quiser aprender a colar cílio puxiço direitinho, tá bom? Aí, gente, deixa eu ajeitar esse colô aqui, porque ele vai encher de base. Seguinte, ó, o cabelo não tá muito bom. Eu tava com ele molhado, tá? Tô com ele molhado. Seguinte, tá? Assim como eu fiz um olho bem limpo, assim, eu queria um olho marcante, mas eu queria que ele fosse bem limpinho, a pele também. Então, de blush, na verdade, eu usei só um bronzerzinho pra fazer a cavinha da maçã e iluminador. Então, eu vou repetir pra pele ficar bem semelhante ao que a gente fez na foto. Então, eu vou usar o do iluminador da Super Gloss também, tá? Primeiro com a parte bronze só pra fazer a tal da cavinha, que eu acabei de falar pra vocês. E aqui o mosquito me mordeu, ó. Ah, que a Amadora nem conseguiu esconder com a base. Olha, nem tinha visto aquilo ali ainda. E agora, um pouquinho do iluminador... Um pouquinho não, bastante do iluminador por cima, assim, ó. E chegando bem pertinho do meu delineado pra deixar ele mais chamativo, assim, pra atrair mais luz pra lá. Ó, daí o batom... Vocês vão brigar comigo agora. Por isso que eu falei, gente, é uma adaptação de mim mesma, né? Pra foto, eu usei o batom Luciane Ferraz, que ainda não existe. Então, eu usei uma amostra do meu próprio batom, tá? Na época, em fase de testes. Vai demorar bastante ainda pra gente lançar, porque eu sou muito chata. Eu testo 30.492 vezes antes de lançar os meus produtos. E eu não sei nem se eu vou conseguir lançar esse ano, mas, enfim... Então, eu adaptei pra ficar com a cor parecida. Eu vou passar o batom 42 da Super Gloss e depois eu mostro o que eu vou passar por cima pra ficar igual, tá? Pra quem não gosta daquele efeito mais molhado, como tem na minha foto, que pra uma foto funciona muito bem, né? A gente pode ficar por aqui mesmo, tá? Por cima do meu batom, eu apliquei o Malbury Forest da Mary Kay, que é um gloss... Ele é um gloss com pigmento, tá? Vou mostrar pra vocês como fica bonito. Bem bonito. E pra quem perguntou se ele seca, não, tá, gente? É um gloss, fica assim, efeito maçã do amor. E tô pronta! Gostaram, gente? Então, bem mais fácil do que parece. A minha intenção era fazer uma coisa... Ai, eu não sei, gente. Eu acho que é mais representando a minha fase mesmo, sabe? Eu tô com 31 anos. Eu acho que o meu público também, eu acho que atinge mulheres de uma faixa etária, assim, entre 20, 50, 55 anos. E eu queria fazer uma coisa bem limpa pra esse blog, e com um pouco de força feminina, assim, sabe? Então, foi o que eu tentei passar nessa maquiagem, assim, uma maquiagem feminina, mas que mesmo tendo essa pegada forte e marcante, ela é delicada, ela não é uma maquiagem over, pelo menos não na minha opinião. E eu achei que eu consegui. Tô aqui olhando a foto, sabe? Olhando pro blog pra me inspirar em mim mesma. Eu espero de coração que vocês tenham gostado tanto do layout quanto do tutorial. Faço tudo sempre com muito carinho pra vocês, sempre pensando realmente na aprovação de vocês, que pra mim é muito importante. Certo, minhas bonitas? Deixa o meu joinha registrado. Se tu acha que eu mereço, se inscreve no canal se ainda não é inscrita. E dúvidas? Lucianeferraz.com.br Tô sempre por aqui. Um beijo cheio de gloss pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!